Fala comigo Você vai conferir esse vídeo aqui, mané? Que esse vídeo deve ser engraçado, só um minuto SA-FA-DO E aí, HowDog? Ai, meu irmão Como foi? Ah, cadê a participação da família? Eu quero ver a participação da família, velho. Olha a cara do tio, mano. Olha a cara do tio empolado. O que eu tô fazendo, hein? Ah, caramba, isso aqui. Caralho! Muito bom, muito bom. Vídeos para se ver chapado. Vamos ver qual é dessa página aqui. Tá afim de sexo bom ou não? Então você está falando com o cara certo. Caralho, parece que eu não esperava, brother. Caralho, parece que eu não esperava. Estava deitado, do nadar, bateu a maior vontade de comer um salgado. A minha atitude, parceiro, tu não acredita. Desci a hora velha toda só pra lanchar no China. E chegando lá, não sabia o que comer. E falei assim pro China, tem salgado de queijo. Carne, queijo. Casa cansado, tava deitado, do nadar, bateu. Não, 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 não. Isso aqui foi, 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 foi um homem também. Nossa, não, 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 ajuda o vovozinho, ajuda o vovozinho. Alguém, velho. Ajuda o vovozinho, ajuda o vovozinho. Caralho, a vovozinha vindo atrás. Meu Deus, velho. Caralho, alguém ajuda o vovozinho. Caralho, a vovozinha caiu por cima do não, 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 não. Não, não, não. Não, velho. Caralho, como é que para essa porra, meu irmão? Nossa, eu ia ficar agoniado. Se ia comigo, eu ia ficar agoniado, mané. Ah, isso é maneiro, vai. Beleza. Tá sabendo legal. Essas aqui podem até ser. Ele vai ficar puto e vai voltar na cara dele, ó. Ele quebrou? Oh, meu Deus. Só porque o cara tava tentando... Esse cara apareceu em instrutor da academia. Ele falou, não, não faz assim não, que assim vai poder tocar o luna. Faz assim. Ué, então ele mostra bem como é que é. Nossa, a granada bateu aqui, velho. Tá com cinco por cento. Tá horrível, não é? Porque o caminho não dá pra ir, porque se a internet tá ruim, né? Cara, até eu tô no seu silêncio, né? Muito bom, muito bom Caralho, esse é muito bom Esse é muito bom Olha isso Esse finalzinho é muito bom Puta que varia, tem um cara dentro do carro Imagina tu vai tirar uma selfie Acontece essa porra É, quem nunca teve Um tênis desse quer tirar a primeira pedra Ah, não sei se é fake ou se é verdade Vamos ver pela cara dela Fazer uma análise aí Tipo, metaforando Se alguém fizesse uma expressão falsa na tua cara Você saberia identificar Ela tá sorrindo pra tirar uma foto Bonita, né? É tão tranquilo Então, aquela Tá parecendo que ela já sabia que isso ia acontecer Tá bom, cara de que ela já sabia que isso ia acontecer Olha lá Olha como é que ela cai, mano Ah, que bonitinha É a rainha aqui, a... É claro Caramba, é a Elisabete Não entendi Você parece burro Nossa Ele deu uma puta porrada na criança Que porra é essa, cara? Olha aí Palabra Apocalipse Aí 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 Aí